Valeu durante muito tempo no sistema RBS, desculpe, é uma excelente tomadora de chimarrão, mas gosta muito de café. Senadora, muito bem-vinda aqui à programação da Rádio Jornal e eu já começaria a conversar com a senhora sobre o agronegócio. A gente sabe que o seu partido é uma legenda importante, está aí nesse chamado centrão, senadora, mas a senhora foi colocada junta nessa chapa justamente porque é do agronegócio, porque é uma mulher do Rio Grande do Sul ou porque a senhora tem feito campanhas e discursos contra o governo do PT, senadora? Bom dia. Bom dia, Romualdo, aliás, bom dia, Geraldo, você é um grande comunicador da maioria, popular, querido e amado. É, mas como a unanimidade nem sempre é, então alguns não gostam de você, mas são muito poucos. Mas isso é que faz bonita a democracia. Então eu vou dizer o Igor também, o Igor Marcel e a Adriana, mas o Romualdo, se você é Romualdo, sabe que você é um dos responsáveis por fazer eu distinguir um café bom de um café médio e um café ruim. Aí ruim você nunca serviu, mas como barista de café e especialista, me levou a entender que nós no Brasil estamos perdendo na área do café uma grande oportunidade, agora felizmente descoberta pelos próprios produtores, é de preparar cafés especiais em uma gastronomia diferenciada, selecionando consumidores que tenham, claro, condições de tomar um café de qualidade. Isso faz com que nós descobramos um agregar valor na seleção desses cafés, de algumas regiões, cafés orgânicos, cafés coletados. O café Jacu, por exemplo, que é muito disputado, é um café de excelência. Então eu queria dizer que acho que o café é um bom exemplo das necessidades que o agronegócio em nosso país precisa de apoio e de inovação tecnológica. Igor Marcel. Senadora, muito bom dia. Eu queria começar lhe perguntando, é uma pergunta que eu pretendo fazer ao Geraldo Alckmin também, mas eu queria começar pela senhora. Há setores da campanha do PSDB, da campanha do Geraldo Alckmin, que dizem que seria desnecessário para ele, num primeiro momento, nesse primeiro turno, vir buscar votos no Nordeste. Não adiantaria, seria um esforço infundado nesse momento, porque aqui a maioria teria preferência pelo PT, teria preferência por Lula, então só adiantaria vir para cá no segundo turno. A senhora concorda com essa ideia, não? Olha, se depender de mim, eu irei para o Nordeste, onde me convidarem ou me chamarem, porque eu acho que é uma região importantíssima para o Brasil e tem muitas carências. Eu tenho percebido que quando se fala na violência rural, que é um tema que eu tenho acompanhado muito, não só no sul do país, mas esse problema da violência rural está em todo o território brasileiro. Mas, particularmente, as pequenas cidades do Nordeste, está acontecendo, eu diria, um dos maiores problemas sociais. Algumas, muitas agências bancárias estão fechando, e as pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família, têm que viajar, às vezes, 50 quilômetros, e aí pagando do seu próprio bolso, quando vão receber o seu dinheiro do Bolsa Família. Eu acho isso uma grande injustiça e contradição, porque ele já vai deixar no meio do caminho um pedaço daquilo que é tão importante para a sua renda familiar, às vezes a única que ele tem. Então, veja que a migração do crime organizado, das zonas urbanas para as pequenas cidades, também está provocando, não só ao trabalhador rural, ao produtor rural, mas também às pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família. Então, esse é um tema que eu acho extremamente relevante para que se encontre um mecanismo de que as pessoas não precisem se deslocar da sua cidade para receber esse benefício social. Senadora, a senhora já é conhecida desse programa, eu tive o prazer de lhe encontrar pessoalmente em Petrolina, num debate sobre água, um debate bem interessante, mas eu queria entrar numa crônica que eu li, me parece que de Jane de Freitas, e ele julgando a sua entrada na chapa de Alckmin, dizendo que a senhora é a direita da direita. É isso mesmo? A senhora é tão direitona assim? Eu estou surpresa, meu caro Geraldo, porque vou te dizer o seguinte, a turma do Bolsonaro diz que eu sou comunista, inclusive montaram uma foto que eu estou com o Fidel Castro, eu estive em Cuba acompanhando o ex-ministro da Justiça, de saudosa memória, Paulo Brossard de Souza Pinto, numa visita memorável que ele fez à ilha, em que eu fui visitar uma prisão em Cuba. E eu até, quando sempre falava que o Brasil devia copiar o sistema cubano, porque a gente só fala na saúde cubana, e temos médicos cubanos do Brasil, mas era preciso copiar o sistema cubano penitenciário. Por quê? Porque lá os presos trabalham, eles trabalham nas áreas que eles conhecem, por exemplo, mecânico ou marceneiros, produzem lá, consertam carros, ou fazem outros trabalhos na área da mecânica, ou fazem imóveis, cadeiras ou outros objetos, e a venda desses objetos custeia em 80% a prisão. Eles próprios são responsáveis pelo custeio da prisão. Então, veja só, por que a gente não copia o modelo cubano? Não sei se foi isso que eu falei na tribuna, que as pessoas estavam imaginando que eu estava defendendo o regime cubano. Eu estava cuidando e tratando de uma questão relacionada ao sistema que funciona em Cuba, por que não poderia funcionar no Brasil? Numa área que é muito vulnerável em nosso país, em que as cadeias se transformaram em sedes do crime organizado. E da cadeia, os criminosos mandam, por tecnologia, por usando celular e meios de comunicação sofisticados, mandam ordens para execução ou para operações criminosas em todo o país, inclusive na questão dos sequestros, relâmpagos e tudo mais. Então, veja, eu acho que tem nesse aspecto talvez mais até do que em outras áreas de trazer como experiência para o nosso país. Mas é contraditório. E eu, em 2012, apoiei Manuela Dávila, que é do PCdoB, ao governo de Porto Alegre. Ora, uma pessoa tão conservadora assim, tão de direito assim, estaria ao lado de uma comunista numa eleição municipal? Então, eu acho que a política tem que ser feita com tolerância, com respeito e com responsabilidade. E por isso, Geraldo, eu faço isso na minha vida sempre, como jornalista fiz, senão não teria recebido, sem nunca ter disputado uma eleição, nem para a vereadora, nem para a síndica de prédio, em 2010, 3 milhões e 400 mil votos dos eleitores do Rio Grande do Sul. Então, eu digo que eu fui julgada pelos eleitores. O único processo que foi movida contra mim, durante os 33 anos no Grupo RBS, eu venci, porque quem me acusou de eu não ter dito a verdade, mas eu tinha a convicção do que eu tinha feito, pediu uma, como é que se diz, um acerto, um acordo, um acordo, segundo o qual eu deveria pagar 100 cestas básicas para uma comunidade carente. Eu disse, eu não faço acordo. Ao fazer acordo, eu estou aceitando tacitamente que eu tenho responsabilidade em ter dito uma inverdade. mas eu tinha consciência, não aceitei o acordo, e eu disse até, eu pago mil cestas básicas, mas espontaneamente, não nesse acordo. E aí a Justiça determinou que ele pagasse todas as custas do processo. Então, o único caso, eu fui vitoriosa nessa questão. Por isso, eu tenho consciência tranquila no que tenho feito e no que eu fiz no jornalismo e no que eu estou fazendo agora, aqui na Câmara Federal, no Senado Federal. Pronto, agora a jornalista Adriana Vitor pergunta à senadora Ana Amélia. Bom dia, senadora. Eu vou aproveitar que a senhora falou aí em processos e idoneidade, e vou lembrar que, quando fechou a janela partidária em abril, o PP cravou a segunda maior bancada, com 51 deputados, dos quais 21 estavam sendo investigados, quatro já como réus. e vou aproveitar para dizer que um dos nomes fortes do PP em Pernambuco, onde estamos, que foi referência durante muito tempo, não está mais no partido, é o ex-deputado Pedro Correia, que está cumprindo prisão domiciliar. Eu queria saber qual a relação da senhora com o ex-deputado, se vocês têm algum tipo de relação por pertencerem em algum momento ao mesmo partido, não mais, eu sei, e como o partido responde a tantas investigações. Adriana, em 1984, 85, eu imagino, 84, 85, 84 foi, houve um convite do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, para uma visita oficial à China. À época, eu era casada com um parlamentar, meu marido já falecido, sou viúva dele, que era do Ministério Público, que foi senador em direto, Otávio Omar Cardoso. Ele foi convidado, liderando como senador, essa comitiva. Estava neste grupo também, não apenas o Pedro Correia, com a esposa dele, que eram convidados oficiais, à expensa do governo da China, do Partido Comunista, e também o deputado Mendonça, o Mendonção, José Mendonça, com a esposa. Então, foi essa, havia um outro deputado também, da região do Nordeste, se não me engano, e aí foi uma, digamos, uma convivência social. Posteriormente, uma filha de Pedro Correia, casou com um filho de, imagino, de Marcos Vilaça, fui ao casamento, foi uma festa bonita, o casamento foi rompido, mas foi essa a relação social com ele. Sou muito amiga de uma figura notável de Pernambuco, o ex-vice-presidente Marco Maciel, que eu respeito muito, também de Marcos Vilaça, que presidiu a Academia Brasileira de Letras, uma figura notável também. Então, é essa a minha relação. E sobre os investigados? Como? Sobre os deputados do PP investigados? Na segunda manhã, a bancada com 21 investigados. Eu acho que a régua moral minha é a mesma. E no processo do Estado Democrático de Direito, é preciso que o juízo seja feito, e os acusados, usando a legítima do direito de defesa, o façam, e confirmada a acusação, confirmada a culpa, tem que pagar por ela. Isso vale para o deputado, o ex-deputado Pedro Corrê, vale para Lula, vale para qualquer cidadão, para qualquer político, seja ele ex-presidente, vale para qualquer um. E eu, Adriana, preciso responder pelos meus atos. Então, eu não sou juíza, eu não sou promotora, eu não sou da polícia. Eu preciso trabalhar com a visão política, e apenas usar a régua moral, e reconhecendo o direito das pessoas se defenderem. Enquanto isso não acontece, a presunção da inocência precisa prevalecer para todos eles, para os meus adversários, e para os meus aliados. Fecha a nossa entrevista, Igor Marcelo. Senadora, a senhora deu uma entrevista recentemente, e falou que o mundo não se divide mais entre esquerda e direita, mas entre rápidos e lerdos. Quem é rápido e quem é lerdo nessa eleição? Pois é, todo mundo quer ser rápido, mas tem uns que são mais lerdos. Então, essa questão da velocidade vai depender da cabeça que a pessoa tem. Quanto mais respeito, quanto mais plural for a cabeça do candidato, ele é rápido. Quanto mais ele tiver a capacidade de entender um país que está vivendo tantas contradições como o nosso, entender esse novo momento, respeitar o contraditório, respeitar a opinião divergente, em todas as matérias, seja na questão da diversidade, seja na questão de saúde, política, todas elas, ter uma visão de respeito, mesmo não concordando. Nós estamos numa zona de intolerância que é muito perigosa, e eu não gosto disso. Eu sou contra os extremos, a esquerda e a direita. Acho que os extremos, eles sempre perturbam o ambiente de convivência democrática e de tolerância. Nós temos que trabalhar muito, especialmente nós, vocês, nós agentes políticos, vocês como agentes da comunicação, que tem um papel tão relevante. Eu fui jornalista durante quase 40 anos, e eu entendo muito dessa questão da comunicação, o efeito que ela tem, seja para contaminar a sociedade com uma questão de valores, de respeito aos valores, seja para destruir os mesmos valores, com uma narrativa destruidora de tudo que pode ser aproveitado de bom em nosso país. A gente agradece, senhora senadora Anamélia, nós tivemos um probleminha na comunicação com ela, e pegamos o tempo bem mais na frente, e aí pede desculpa, inclusive aos companheiros que queriam perguntar muito mais, aguarda que ela vem aqui pelo Recife, certamente, aqui no estúdio, a gente conversa mais. Eu queria até agradecer ao Romaldo por lembrar da nossa audiência pública em Pretolina, que estávamos discutindo aí com o senador Fernando Bezerra, tenho um grande respeito, porque são meus colegas, senador Armando Monteiro, uma figura notável, foi ministro, o próprio senador Humberto Costa, então a minha convivência com todos eles aqui tem sido extremamente respeitosa. Então, eu quero desejar boa sorte a vocês do programa, agradecer muito a oportunidade de conversar com os nossos ouvintes da nossa rádio, jornal, no programa o comunicador da maioria. Muito obrigado a vocês, passando a limpo, e eu queria agradecer a oportunidade de estar, neste momento, participando do programa. Obrigado, a gente volta já.